Olá pessoal, olha a casinha da Elsa, olha os maus pessoal Pessoal, esse é o abajur, a pia da pinzinha, o fogão, a geladeira, a pia do banheiro, a mesa, o tapete, a cadeira, olha a cadeira A telizão, os safários, o guarda-roupa, a cama, o outro abajur e a bicicleta de fazer exercício Pessoal, vamos montar aqui a sala O que a sala tem pessoal? Uma telizão e um sofá pessoal É? Vamos colocar? Poder o sol para me ajudar! Pessoal, olha a sala, que linda! Agora vamos colocar uma ave da cozinha O que a cozinha tem pessoal? Mesca cadeira? Pessoal, o que a cozinha tem? Uma mais uma cadeira e uma pia pessoal E um fogão, uma geladeira É muita coisa pessoal, não é? Pessoal, olha a cozinha Pessoal, agora a gente vai montar o quarto Aqui Pessoal, agora o quarto é esse Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijo e até o canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri